Olá, estamos de volta, e dando continuidade a nossa playlist de lendo os Sherlock Holmes. Eu coloquei o aviso lá no Instagram, e se você não me segue lá, favor, seguir, porque você vai ficar sabendo das coisas por lá, que é mais fácil de avisar por lá, a nossa próxima leitura, não, eu ia falar a próxima leitura, a nossa dando continuidade a leitura, depois do Sinal dos Quatro, que foi o último vídeo que eu fiz aqui, que foi publicado em 1890, a leitura de hoje, que por isso que eu ia falar a próxima, pra lá, seria, a gente ia começar agora as aventuras de Sherlock Holmes, que é uma coleção de contos, que foi publicada em 1892. Eu não sei se foi, tipo assim, publicada ao longo de 1892, como que foi publicado isso, eu não sei. Confesso que, assim, eu devia ter pesquisado, né, pra falar pra vocês direitinho e tal, confesso que eu não fiz o dever de casa direito. Foi mal. Vou dar uma pesquisada, aí eu coloco na caixa aqui embaixo. Mas é o seguinte, eu separei os contos aqui, mais ou menos, baseado no número de páginas. Aí ficou os três primeiros contos para o vídeo de hoje. E aí eu acho que ficaram três contos para o outro vídeo. Se eu não me engano, vai ser setembro ou em novembro. Se eu não me engano. De novo, siga lá no Instagram, que aí eu libero tudo por lá. Então, o primeiro conto é o escândalo na boêmia. É boêmia ou boemia? Boêmia, né? A Liga dos Ruivos e um caso de identidade. Então, assim, como são contos, né, essa é bem rapidinho. Por isso que, tipo assim, eles são rápidos, mas ao mesmo tempo, como eu vou falar um pouquinho deles aqui, também não pode ser muito, porque fica chato, né, de falar, sei lá, cinco contos aqui. Enfim, vocês entenderam. Então, vamos lá. Primeiro conto. O escândalo na boêmia. Esse conto vai ser o primeiro conto, a primeira história, que vai ter a aparição da Irene, da famosa Irene Adler, que é o grande amor da vida do Sherlock Holmes. Que ele vai ser, o Sherlock Holmes vai se referir como a mulher. E nesse conto a gente vai ter, então, essa boêmia, boêmia, essa boêmia é, na verdade, hoje uma, a região é anexada à República Tcheca, né? E eu tive que pesquisar pra saber isso, porque eu não sabia. Mas, enfim, então a gente vai ter, então, um cara, ele foi procurar o Sherlock Holmes, ele foi todo disfarçado e tal, escondendo a identidade, mas não adianta, porque ele é o Sherlock Holmes. E ele é um herdeiro, acontece dele ser um herdeiro, né, do trono da Boêmia. E ele teve um caso com a Irene. E a Irene, que não é boba nem nada, né, gente, todo mundo sabe, né, quem conhece as histórias do Sherlock Holmes sabe que a Irene é muito inteligente. Ela tem uma foto com esse herdeiro do trono, né? É o futuro rei da Boêmia. E aí, a futura rainha, né, a mulher que está prometida ao herdeiro, ela é de uma família super tradicional, super conservadora e tal. E a Irene, que não é boba nem nada, prometeu que se ele casar, assim que ele fizer o anúncio do noivado, a Irene vai divulgar essa foto. E aí, o cara, todo desesperado, pediu a ajuda do Sherlock Holmes. Aí, tem o desenrolar da história. E aí, no outro conto, no A Liga dos Ruivos, é o Watson, que é o narrador das histórias, ele vai falar uma coisa que é agora que eu percebi que é spoiler. Então, eu não vou contar e aí vocês não vão saber. Lá, não sei que vocês leiam os livros. Então, assim, nesse caso, né, nesse conto, o Sherlock Holmes vai perceber que a Irene Adler é uma pessoa realmente ardilosa. Ela tem ali os seus talentos e que ela foi avisada sobre os talentos do Sherlock Holmes. Então, assim, além do... O Moriart, né, ainda não apareceu, ele tem também, né, o Sherlock Holmes, tem ali também a Irene, que tá ali... Não no nível, né, mas... É pro Sherlock também ficar atento ali, porque apareceu outra pessoa ali, ó. Para, né, desafiar a inteligência dele ali também. E só assim, só pra... Que eu lembrei que é agora. É uma coisa que eu percebi quando eu finalizei a leitura desses três contos. É um Sherlock Holmes muito diferente do que o que as pessoas estão vendendo por aí. Porque, tipo assim, eu já tinha lido algumas histórias do Sherlock Holmes quando eu era bem mais nova. E o que as pessoas vendem, né, tipo assim, na mídia, assim, em televisão, cinema e tal, é um Sherlock Holmes um tanto quanto arrogante, sabe? É... E o que eu vi, pelo menos em relação ao Watson, não foi nem de perto nada de arrogante. Bom, eu pelo menos não entendi... Até esse terceiro conto, o Estudo em Vermelho e o Sinal dos Quatro, e até esse terceiro conto, eu não vi nada de arrogância. Será que... que as pessoas inventaram esse traço? Para ficar uma... um... um personagem mais... tipo... aquele personagem que todo mundo ama odiar, sabe? Será? É uma coisa que eu fiquei pensando ontem, eu li esse livro ontem, esses contos ontem. É uma coisa que eu fiquei... eu nunca tinha... sabe quando você... você sabe, mas não sabe? Enfim, voltando. Segundo conto, A Liga dos Ruivos. Esse conto foi muito bizarro. A gente vai ter, então, um cara... é tipo, é muito óbvio, né, o nome desses contos. A gente vai ter, então, um cara, ruivo, que foi procurar o Sherlock Holmes, porque ele achou um caso muito estranho. Ele tem uma lojinha ali, pequenininha, que... era o sustento dele, só que, tipo assim, só servia para pagar as contas, ele não estava... acabou que ele... chegou numa fase ali que ele não estava tirando lucro de nada. aí ele tinha um secretáriozinho ali que ajudava ele, que um dia chegou para ele com um anúncio muito estranho, falando assim que... de uma liga, falando que existia uma liga dos ruivos e que estava procurando um ruivo para trabalhar. e era um trabalho, assim, nominal, tipo assim, das 10 às 2 da tarde e que ia receber um salário X, um salário relativamente alto. E aí, era tipo assim, essa pessoa estava procurando um tipo muito específico de ruivo. E aí, esse secretário, nossa, eu acho que você é o tipo perfeito para esse trabalho. você deve ir. E aí, o cara, tipo, um cara simples e tal, né? Ele falou assim, não, não sei, é muito esquisito isso. Não, você deve ir, vai lá. Aí, aí o cara foi. Aí, ele foi fazer a entrevista e tal, não, não, não. Você é o ruivo perfeito que nós estamos procurando. Ele chegou lá, eu falei, né, um salário bom. E ele falou assim, tá, tudo bem. Qual que é o... o... o trabalho? Bom, você, de 10 às 2, você vai copiar a enciclopédia britânica. Tá aqui, né, dicionário. Letra A, copia aí. As coisas, gente. E ele tá lá, copiando. Aí, no final de cada semana, ele recebia o valor, leia o saláriozinho, dei lá. e aí, um dia, ele foi lá trabalhar, a porta tava fechada, com o aviso que a Liga dos Ruivos terminou, acabou, foi extinta. E aí, o cara achou aquilo estranho e foi o Sherlock Holmes. Ele contou o caso pra ele, e aí, o Sherlock Holmes achou aquilo um tanto quanto estranho também e foi investigar. e aí, o resto da história, você vai ter que ler. É, 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 é umas coisas que, e aí, como o Sherlock Holmes sempre diz, desde a primeira história, são os casos mais simples que possuem as melhores histórias. Né, os casos mais complicados são os mais fáceis de resolver. Terceiro conto, um caso de identidade. Esse caso, eu achei, assim, estranho, perturbador, um tanto quanto nojento. Confesso. mas, é o seguinte, uma, a senhorita Mary Sutherland chegou uma noite na casa do Sherlock Holmes porque o amor da vida dela sumiu no dia do casamento. O senhor Rosmer Angel, aí ela contou o caso pra ele, né, que, é, o, eu tô tentando contar sem dar spoiler. Vou pensar aqui. É, eles se conheceram, é, praticamente, eles se conheceram no dia, se noivaram no outro. Foi uma coisa super rápida. E, tipo assim, tudo isso enquanto o padrasto dela estava fora porque ele não apoiava esse relacionamento relâmpago, né, por dizer assim. E a mãe apoiava. E, devido, né, ao, o fato do pai dela, né, biológico já ter falecido e tal, e, o fato do, o padrasto, né, dela não apoiar o relacionamento, ela achou que era picuinha do padrasto. E o fato da mãe dela ter apoiado, né, tipo, ter apoiado o noivado e tal, ela achou que estava tudo bem, né, ela é minha mãe, então está tudo certo. E eles combinaram o casamento e tal, e aí a todo momento esse tal, Rosemary Angel, falou assim, não, você tem que me prometer que você vai ser para sempre fiel a mim. Mesmo que na noite, ou no dia do nosso casamento, algo de estranho venha acontecer será a minha pessoa. E a senhorita Mary Sutherland falou, sim, meu bem, eu prometo. E aí o cara sumiu. E aí ela, como uma jovem enamorada, ficou aflita e foi procurar Sherlock Holmes para desvendar esse mistério. e aí Sherlock Holmes resolveu o mistério em, sei lá, cinco minutos. E aí foi nesse caso que eu cheguei à conclusão de que o Sherlock Holmes na verdade é uma pessoa muito boa para com o Dr. Watson, porque ele fez o Watson não só olhar, mas observar as roupas de senhorita Sutherland, observar as cartas do senhor Rosmerangel, as cartas do padrasto e todas as as demais características ali do caso. E é muito legal. Gente, Sherlock Holmes é sensacional, é muito bom. E é isso. É tipo assim, é conto. Então, são histórias realmente assim bem curtinhas. É muito, eu acho que, sei lá, deixa eu ver aqui. São muito curtas as histórias. Cadê? São menos de... São nem 15 páginas. 8 páginas. Esse último aqui, são 8 páginas. É muito, muito rápido. É realmente spoiler. Mas é isso. É muito bom assim, ver como que o Arthur Conan Doyle trabalha, sabe, com essa questão da observação. E é... Não só com o fato da observação do Sherlock Holmes, mas como que ele trabalha é... é... a construção das características dos personagens, sabe, as características do vestuário dos personagens, igual, né, no caso da Liga dos Ruivos. Não, é, da Liga dos Ruivos. que ele vai colocar o vestuário dos personagens masculinos. É, que ele vai falar, o Sherlock Holmes vai falar uma parte ali, é, com o Watson. Repare sempre no... Sempre que você for reparar no vestuário é... dos homens, repare em tal parte. Quando você for reparar no vestuário das mulheres, repare em tal parte. Porque é onde é... as pessoas gastam mais, sabe, porque é um... Entendeu? E eu não vou falar porque é spoiler. Mas repare em tal parte porque é... Taranã, gasta mais. Como que a pessoa pensa nisso? Eu não sei, não sei. Eu realmente não sei. É muito interessante, é muito interessante, assim, como que ele constrói essas características pro Sherlock Holmes, detetive, observador, explorar e mostrar pro Watson que é isso que ele tem que observar. Sabe? Ele constrói todo o esquema ali de observação. Isso é muito genial. É muito bom. É muito, 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 muito bom. Muito bom. Muito bom. Leiam Sherlock Holmes e sejam felizes. Então, é... Os próximos contos é... O Mistério do Vale Boscombe, não sei se é assim pronunciar, mas vai ficar sendo... Ele é bem grandinho. Os cinco caroços... Caroços? Caroços. Passando vergonha no vídeo, quando você fala um purão de caroço. De laranja. Caroços. Caroços não, né? Caroço. Caroços. Caroços. Ah, esse treino aí de laranja. Gente, como é que eu falo para um braço de caroço? O homem de lábio torcido. Eu acho que são esses três que eu tinha separado. Caroços. Caroços. É caroços, né? Como passa vergonha no vídeo? Eu vou ter que editar essa parte. Eu acho que eu tinha separado esses três mesmo. Mas, enfim, de qualquer forma, eu coloco sempre lá no... Coloco sempre lá, uma coisa que eu já faço isso antes. Eu coloco lá no Instagram, tipo, mais ou menos uma semana antes. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.